viu menino, aqui ó, eita porra, martela na pavona é cruel menino, o galo aqui isso aqui é na pavona viu, não é agar não é o baixinho é esse galo aqui isso eu biai eu não é agar não viu menino rapaz o baixinho é açoita viu aí ó é bolou grandão açoita, vamos ver qual é que corre deixa eu esporar um do grande aí ixi ixi o grandão tá cintinho vai correr ai x ixi e o grandão é a correia ixi tá sem força aqui É pra matar o grandão, ó. Ele durou, ó. A gente ia pegar passarinho, quando pegasse passarinho e vinha brigando. Correu, correu. Que, 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 que.